Olha esse barquinho crocodilo, ele gira, pode dar porrada em pedra sem prejuízo nenhum e promete chegar a incríveis 40 km por hora. Tá na mão aqui, Ramon? 700 pila foi esse barco aqui já com imposto, espero que seja muito bom. Diferente de tudo que a gente já testou, ele usa a mesma tecnologia que o Jet Ski. Olha só, ele não tem hélice, por isso que ele pode bater na pedra, dar aquela sapecada. Pesado, hein? Se liga. Segura aqui. E olha só, ele tem esse tratamento de fibra de carbono, parece meio o barquinho do Batman. Controle igual de carro, carregador, olha só, tem uma travinha, abriu. Olha só, tem mais quatro travas aqui, Ramon. Ó, motorzada sinistra. Olha que top, irmão, o motor tem refrigeração a água. Olha que da hora, ele puxa a própria água, passa aqui pra refrigerar. Uhum. Vou ligar ele aqui. Ó, colocar a pilha no controle, Ramon. Bora. Uau, já vou posicionar aqui nossa pedra. Vamos ver se ele é o brabo mesmo. Nossa, você viu a aerodinâmica? O bagulho quase nem afunda. Ó, eu acho que ele desvira, hein, irmão? Olha. Modo crocodilo, pô. Tá, pega. Olha. Olha, afundou. Caraca, é o modo submarino. Nossa, como é que você fez isso? Não sei também. Mano, acho que tem que fazer a curva bem fechada, Ramon. Olha lá. Acho que é por isso que ele é bem vedado, né, irmão? Essa piscina aqui, ela já veio preparada com um percurso pra barquinho, ó. Tem uma barcação vindo aqui, ó. Ó, que da hora, ó. Ó, moleque. Pra sair aqui. Ó, foi. Esse percurso aqui dessa piscina, realmente ele aguenta porrada, hein? Olha só o drift. Respeita a PM da piscina. Caraca, irmão, você tá fazendo um rodamunhinho gigante, véi. Parece um tubarão cercando a presa. Caraca, já tô piloto, hein, ó. Vou entrar no buraco. E aí, irmão? Como é que você fez isso? Aqui é o modo... Erectus. Desfriar no verão. Erectus totales, ó. Ih. Sensacional, acho que esse merece ser sorteado de graça no nosso grupo VIP do Telegram, hein, Ramon? Então, se quiser participar, entra lá no nosso grupo. Toda semana tem vários sorteios, você solta lá que você já tá participando. E não esquece de seguir também. Pra acompanhar os testes dos melhores e dos piores produtos do mundo.